Você vai ver que o trabalho dos agentes vai muito além da apreensão de drogas na fronteira. Eu tô com o caso de uns canários aqui. Como é que tá a questão lá do armazenamento lá na gaiola? Simplesmente ele trouxe os animais como se fosse uma mercadoria. Os passageiros que tentam entrar ilegalmente no país com animais silvestres. Os animais foram transportados de forma irregular. Pra nós é configurado o maus-tratos. A Aeroporto Área Restrita.